Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap, uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre comunicação e jornalismo. No programa de hoje, a gente entrevista o jornalista e professor universitário Leonardo Sakamoto, o meu colega da Repórter Brasil, diretor da Repórter Brasil. Oi Léo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tudo bem Marcel, tudo bem a todos e todas? O Léo, te convidei aqui para um bate-papo sobre discurso do ódio e os efeitos que isso tem no debate público brasileiro e na política. Você tem um livro publicado sobre esse assunto que teve muita repercussão, então eu queria que você pontuasse para a gente do que se trata discurso do ódio. Bem, acho que primeiro é importante falar que cada país conta com sua própria legislação que trata do assunto, baseada em uma série de elementos que são culturais ou históricos. Ou seja, o limite de onde termina a liberdade de expressão e onde começa o discurso de ódio varia de lugar para lugar por incrível que pareça. Nos Estados Unidos, por exemplo, há ataques violentos contra minorias que muitas vezes não são encaradas pela lei como discurso de ódio e as mesmas declarações, contudo, seriam punidas no Brasil ou em países da Europa, por exemplo. Preocupada com o avanço do discurso de ódio, da intolerância em todo mundo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, lançou em junho de 2019 um plano de ação para combater o discurso de ódio. E, apesar de não ter uma definição aceita globalmente, ela criou uma definição para ser usada pelos países, que até eu trouxe aqui para vocês verem. Qualquer tipo de comunicação falada, escrita ou comportamento que ataca ou usa linguagem pejorativa ou discriminatória com referência a uma pessoa ou um grupo com base em quem ela é ou quem eles são. Em outras palavras, sua religião, sua etnia, nacionalidade, raça, cor, descendência, sexo ou outro fator de identidade. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo, quando a gente vem aqui para o Brasil e começa a pensar em termos brasileiros, juristas colocam que o discurso de ódio é caracterizado como uma fala, um tipo de fala que promove o fim da igualdade entre as pessoas e que promove, portanto, a discriminação de raça, de gênero, de orientação sexual, de idade, de condição sexual. Ele é um discurso, não é qualquer discurso, mas é um discurso que opera a partir da discriminação para restringir direitos e até gerar violência contra esse grupo no limite, pedindo a aniquilação desse grupo, exatamente por sua identidade ou por quem ele é. O Léo, mas agora, enfim, o discurso de ódio pode ser utilizado, digamos assim, por pessoas, lobos solitários na internet, que querem ofender alguém, como já aconteceu muito nos últimos tempos, mas ele também tem sido instrumentalizado por setores da sociedade que fazem uso para obter dividendos, benefícios políticos, econômicos. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Pode ser uma atitude individual, mas a gente conhece, por exemplo, o gabinete do ódio lá em Brasília, com a turma do Bolsonaro. É por aí, né? Então, o ódio pode se manifestar de diversas formas. Normalmente, ele brota do medo do desconhecido, do medo do diferente, daquele trauma, daquele medo, daquela impressão que as pessoas têm que a diferença, o diferente pode vir a suplantá-los, pode vir a violentá-los, pode vir a aniquilá-los, e a pessoa acaba tendo medo, acaba... E com base nessa falta de conhecimento sobre o outro, acaba imputando no outro elementos ou qualidade ou defeitos que esse outro não tem. Você acaba pelo desconhecimento de alguém desumanizando o outro. Ou seja, quanto mais você desconhece a outra pessoa, mais você estabelece um processo de desumanização. Porque quando você conhece outra pessoa, você sabe que ela divide contigo os mesmos medos, alegrias, traumas, tristezas. Você percebe que essa pessoa é uma pessoa igual a você, que tem apenas alguns hábitos ou algumas características diferentes, e ao perceber que ela é uma pessoa como você, você dá a ela, confere a ela o mesmo direito que você tem para sobreviver. Você confere a essa pessoa o mesmo direito que você tem. Agora, quando você se afasta dessa pessoa, quando você se desconecta dessa pessoa, quando essa pessoa acaba se tornando algo inumano, nesse sentido, você acaba não conferindo a ela direitos básicos que você acha que tem que ter para si mesmo. Muitas vezes, políticos se utilizam disso para promover conscientemente o ódio de determinado grupo contra outro grupo. Primeiro, num processo que a gente chama de ultra-polarização, em que você coloca, você vai afastando nos posicionamentos, você vai afastando os grupos de uma forma objetiva, você acaba afastando, colocando, olha, nós somos muito diferentes dos outros, você acaba dizendo que aqueles outros pensam de forma diferente, olha, aquele outro lá é a favor da pedofilia, aquele outro lá é a favor de crianças sendo molestadas, aquele outro lá é a favor de que a sua casa seja ocupada, ou sua terra seja ocupada, com você dentro, que marque sua família, e aí você vai desumanizando e afastando esses grupos. Então, quando você vai jogando, não é um grupo contra o outro necessariamente, você vai jogando esses grupos para longe um do outro, tirando as pontes de conexão que esses grupos têm entre si. Não só políticos fazem isso, mas políticos aproveitam também de uma das características das redes sociais, das plataformas de redes sociais, que é a formação de bolhas. Na sociedade é bastante comum a gente ter a formação de bolhas, ou seja, as pessoas andarem junto e caminharem junto, compartilhando dia a dia com aquelas outras pessoas que pensam iguais a elas, que compartilham com elas visões de mundo. Isso é normal, isso é natural. O problema é que a vida não é assim no limite, você convive no dia a dia com as suas pequenas bolhas, mas você está em contato, no lado de fora, com pessoas que pensam diferente de você. E ao pensar diferente de você, elas te entregam outras visões de mundo e te fazem perceber que a diferença faz parte dessa realidade, que a diferença faz parte do dia a dia. Então, o que acontece? As bolhas da internet, os algoritmos, para quem acha um nome difícil, mas algoritmos, que são aquelas fórmulas matemáticas que escolhem o que aparece na timeline do seu Facebook, do Twitter, do Instagram, ou seja, que imagens, que fotos, que postagens aparecem lá com mais frequência, é um cálculo de algoritmo. E o algoritmo, basicamente, te dá aquilo que você mais interage. Por quê? Para você ficar mais tempo dentro da rede social, consumindo, vendo anúncios, enfim. E aí, quanto mais tempo você permanece no lugar, melhor para a rede, que você está produzindo conteúdo de graça. Só que para você ficar lá mais tempo, tem que ser um lugar quentinho e amistoso. E para ser um lugar quentinho e amistoso, só bota a informação com a qual você concorda. E o problema é que o mundo, como eu falei, não é assim. E aí, você vai o quê? Você vai também se afastando de outros grupos, deixando de conhecer, deixando de ter contato com outros grupos de pessoas. E aí, no limite, esse afastamento, ele é, como eu falei, aprofundado por lideranças políticas, sociais, econômicas, religiosas, que querem, no final das contas, controlar. Eles fazem isso para controlar, falar, nós, eles, nós, eles. Sendo que, na verdade, na verdade, as coisas não funcionam assim. Isso, é claro, considerando, do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista do dia a dia, você tem informação de milícias, né? Como o Ben colocou, como o Ben está apurando, o Supremo Tribunal Federal, nas apurações daqueles inquéritos, que dizem respeito ao ataque sofrido pelo próprio Supremo e pelo Congresso Nacional. Só que o que acontece, eles estão analisando o quê? Estão analisando exatamente a instrumentalização do debate público, uma tentativa de distorcer o debate público, distorcer a opinião pública, distorcer a formação de conceitos, né? De uma parte da população, utilizando-se informação, utilizando-se desinformação por parte de grupos, ou seja, grupos que estão bombardeando determinadas áreas da sociedade, que já tem predisposição a acreditar em A, B ou C, e eles vão bombardeando aquelas áreas da sociedade com informação mentirosa, falsa, distorcida, fraudulenta, exagerada, de forma a fazer com que esses grupos hajam contra os inimigos deles. Isso é bem comum, você citou o gabinete do ódio, que é uma estrutura dentro do Palácio do Planalto apontada pela CPMI, pela Comissão Parlamentar Mista das Fake News, no Congresso Nacional, como sendo um ponto de origem desse ódio, dessa intolerância, né? A serviço do governo federal, do governo do presidente Jair Bolsonaro, mas não tem só lá, tem uma série de outros lugares, nas eleições, isso estamos vendo agora nas eleições de 2020, né? Uma série também de outros grupos do ódio também produzirem conteúdo de desinformação, resgatarem histórias de pedofilia, de mamadeira de piroca, de uma série de outras fakes, para serem usadas em campanhas eleitorais de norte a sul do Brasil. E aí isso, é claro, é usado para alimentar e fomentar determinados grupos. E aí tem um ponto interessante, eu estou falando muito nessa resposta, mas tem um ponto interessante, que é o seguinte, a gente tem uma característica, a comunicação humana tem uma característica, que é o viés de confirmação. A gente tende a acreditar naquilo que vai ao encontro daquilo que a gente já previamente acreditava ou desconfiava. Por quê? Uma forma, inclusive, de autopreservação, a gente acredita no conteúdo que nos é familiar. O problema é que aí as pessoas utilizam-se de boatos, de histórias mal contadas, tudo para gerar, para se aproveitar dessa população que está disposta a receber aquele conteúdo e bombardear com mais conteúdo. Além disso, também tem uma outra situação, uma outra história, que é o seguinte, quando uma determinada, um comportamento humano, que é o seguinte, quando determinada história, que é um determinado fato, não tem uma resposta simples, ou tem uma resposta que ainda está em apuração, quando cai um avião com o político dentro, ou uma própria facada que o Bolsonaro tomou. Então, o que acontece? Muitas pessoas acabam caindo mais facilmente em teorias conspiratórias, porque as teorias conspiratórias respondem de uma forma muito simplificada e rápida para as pessoas, determinados fatos que acontecem na vida delas. Então, não é que o avião caiu porque caiu, porque tinha um mau tempo, que tinha uma confluência de fatores, piloto com sono, mau tempo, sem combustível, falta de revisão. Não é que o Bolsonaro levou uma facada porque tinha realmente um maluco lá na hora, ou que aquele maluco não encontrou tanta segurança por parte do candidato a presidente na época, não. Busca-se o quê? Ah, há uma conspiração para derrubar o avião e há uma conspiração para fazer a facada. Então, o que acontece? É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. As teorias conspiratórias são um lugar mais fácil, mais quentinho. Isso também, grupos se valem desse fato de que as teorias conspiratórias são mais aceitas porque elas respondem mais facilmente, explicam a realidade mais facilmente do que a realidade é, porque as explicações muitas vezes não são simples, não são fáceis, ou não são fáceis de ser digerido. E as teorias conspiratórias entregam isso e as pessoas manipulam essas teorias conspiratórias. Ou seja, há várias formas de garantir que determinado grupo seja alvo do ódio de outro grupo, determinado grupo se torne uma ameaça para aquele outro grupo. Basta você mexer com determinados elementos que já estão presentes na comunicação humana ou nos preconceitos de cada um. Sim. Perfeito. Para a gente fechar esse papo, você já mencionou na sua explanação o inquérito tocado pelo STF e pela Polícia Federal contra os atos antidemocráticos aqui no Brasil. Então, enfim, uma das soluções para enfrentar essa bomba relógica que envenena o debate público é a vertente criminal, judicial. Mas eu penso aqui que também tem outras soluções. Você tem algum tipo de regulação via política pública, melhorar as leis, as próprias grandes corporações, você falou das redes sociais, os donos das redes sociais, Facebook, Instagram e tal, eles podem criar políticas corporativas de regulação, como já tem feito pontualmente, ou mesmo educação, formar um leitor que não busque só reafirmar suas próprias convicções, mas que tenha a cabeça aberta para viver, dialogar com o diferente. Você acha que é por aí a solução para o problema complexo desse, tem que passar por essas várias dimensões? Tem que passar por essas dimensões e por várias outras ao mesmo tempo, né? Você tem dimensões, é claro que no longo prazo você precisa de educação para a mídia, você precisa de uma sociedade que recebe educação no nível básico, no nível, ou seja, fundamental e médio, no nível superior, em educação de jovens e adultos, ou em outras instâncias, em outras instituições que ajudam na educação, para que as pessoas aprendam a receber informação, aprendam a absorver informação, separando o joio do trigo, sabendo o que é um discurso de ódio, o que é um discurso mentiroso, o que é desinformação, o que não é, isso em primeiro lugar, e ao mesmo tempo aprenda a se comunicar, aprenda a compartilhar conteúdo, né? Saiba quando, saiba que a sua fala, que as suas palavras podem ganhar tração, podem ganhar força e podem prejudicar a existência de outras pessoas, ou seja, ensinar essa responsabilidade, né? Quando não, quando barrar a informação, quando absorver, tomar cuidado com a informação ruim e quando evitar compartilhar conteúdo de desinformação e de ódio. Isso em primeiro lugar, tem essa questão de educação, mas a questão da educação é de perder longo prazo, é de bem longo prazo, né? Você atuar, é uma atuação de longo prazo. Você tem uma atuação de mais de curto prazo, que é uma atuação que se discute no Congresso Nacional agora, inclusive, naquele projeto de lei que trata das fake news, que é como garantir que a sociedade puna quem se utiliza, quem promova ódio ou quem, e ao mesmo tempo, discurso de ódio, né? Através de mentiras e tudo isso mais. É uma coisa complicada em primeiro lugar, porque não que toda fake news seja discurso de ódio, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é você inventar uma história, uma coisa, você inventar uma mentira, e outra coisa é você gerar uma, uma, você atacar e pedir a aniquilação, a destruição ou o fim dos direitos de outro grupo, né? Que aí entraria mais na categoria de ódio. Lembrar que pra todo mundo, acho que é até importante, notícia falsa, o que que é? Uma publicação que viraliza em rede social, né? A partir de informações que são comprovadamente falsas, um formato que simula o estilo jornalístico pra enganar o público e ocultando sua autoria. Isso é notícias falsas. Ódio e intolerância é uma coisa que vai além. Você pode usar notícia falsa pra gerar ódio e intolerância, que é o que a gente tá falando aqui agora. O problema é que aí o que acontece. No Congresso Nacional se discute hoje de forma bastante profunda o que fazer pra reduzir essas notícias falsas que acabam contribuindo inclusive com ódio e intolerância. E um dos pontos é que se esbarra e que, por sorte, os congressistas parecem que não vão por aí, que é a questão da definir o que que é verdade e o que que é mentira. E eu, particularmente, prefiro um país em que você tenha mentiras circulando do que um país em que o governo defina o que é verdade e defina o que é mentira. Porque é muito pior você ter a partir daí em um Estado definindo o que que é o que que é sério e o que que não é, né? O que que é verdade e o que que não é. Aí, eu acho que é o seguinte, dito isso, colocado isso, essas leis têm uma possibilidade muito grande ao permitir de, se elas conseguirem ser aprovadas no intuito de identificar e punir não com exatamente conteúdos, né? mas padrões estruturas porque o grande problema da propagação do ódio nas redes sociais não é necessariamente uma pessoa que tá postando uma coisa isoladamente mas como você mesmo disse é uma estrutura montada pra fazer o ódio circular e engajar e ganhar atração e mudar a opinião. Ou seja, mais do que conteúdos específicos as leis mais do que ficarem olhando pra conteúdos as leis têm que olhar pra essas estruturas olhar pra que monta estruturas pra fazer notícias falsas circularem pra fazer o ódio ser disseminado estruturas que contam com robôs conta com perfis falsos conta com ciborgues são pessoas que controlam vários perfis em uma série de outras estruturas ou seja leis podem ajudar bastante com isso isso aí pode só que mesmo assim eu também vou dizer claramente pra vocês já temos no Brasil leis que por injúria calúnia de formação e boa parte do ódio já pegaria injúria calúnia de formação entre outros crimes né de ódio com relação a raça com relação a homofobia né tem uma série de outras formas também de pegar criminosos que cometam esses crimes então por que que não pega esse é um ponto interessante porque já que tem leis pra isso por que que não pega no final das contas bem e aí a gente chega numa situação que é a seguinte em primeiro lugar porque a gente tá numa sociedade ultra polarizada e como eu comentei no começo e nessa sociedade ultra polarizada as pessoas incluindo juízes incluindo promotores incluindo procuradores muitas vezes eles acabam não conseguindo ver um problema naquela fala naquele ponto porque eles estão muito solidamente conectados a um outro polo de discussão eles estão eles não conseguem enxergar aquilo como aquilo como algo danoso à sociedade né e novos fora que os ataques são em grande quantidade provocados por lideranças políticas e essas lideranças elas quando a gente fala de grande quantidade é grande quantidade mesmo são lideranças que que puxam né que 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 pressionam o debate esticam o debate assim para que haja isso como consequência aí na hora que essas lideranças são chamadas a responsabilidade poxa mas olha o que você falou acabou levando aquilo aí ele fala o seguinte não eu não pedi para ninguém bater ninguém matar ninguém atingir ninguém atacar eu só dei minha opinião o problema é que a sobreposição dessa opinião violenta por parte dessas lideranças sociais políticas e econômicas religiosas fazem com que o ato de espancar de bater de espaquear de atirar de dar corrada banal mais do que banal quase uma ordem divina no no livro Eichmann em Jerusalém da Hannah Arendt né que ela narra a filósofa Hannah Arendt que passou pelo campo de concentração na Alemanha depois foi foi conseguiu se refugiar nos Estados Unidos né ela narra a captura e o julgamento do carrasco nazista do Eichmann né estava na Argentina e tal e seu julgamento e o relato levantou muita polêmica porque ao contrário da descrição de um demônio que todo mundo esperava na época né que era um carrasco nazista de um campo de concentração o que que ela narrou na verdade foi o que foi um funcionário público medíocre carreirista que não sentia a culpa por suas atividades e ações e repetia fichês que ele já tinha ouvido de terceiros pra ela ele não apresentava distúrbios mentais ele não tinha um caráter doentio né como muitas vezes pensam puxa a pessoa que está pregando ódio aqui nas ruas aqui na internet é um doente não era um monstro né não era um monstro e aí que está ele agia acreditando que se ele cumprisse ordens que lhe fossem dadas né ele ascenderia na carreira ele seria reconhecido entre os pares dele então ele cumpria ordens com eficiência sendo um bom burocrata ela não quis com isso né o texto acabou trazendo ameaças que era uma judia saída de um campo de concentração perdeu amigos tudo isso mais ela não quis suavizar a vida de o que o Haykman tinha feito né mas ele queria entender num contexto maior que acho que é muito útil pra entender o nosso contexto seria fácil pensar que as pessoas tem uma natureza maligna né mas a maldade na verdade nesse caso ela é construída aos poucos por influência de outras pessoas e diante da falta de crítica da autocrítica ocupando espaços quando as instituições politicamente permitem é assustador imaginar mas uma pessoa normal e comum eu, você os nossos amigos parentes, primos colegas de trabalho podem ser capazes nos contextos histórico, político institucional apropriados tornar-se o que convencionamos chamar de monstro sim monstros podem ser nossos vizinhos aquele cara que empina a pipa com a sua filha aquele cara que faz um ótimo churrasco que adora cuidar de roseiras pode ser nós mesmos pra isso esse contexto político que estamos tem que ser trabalhado é por isso que eu coloquei isso pro final e como muito importante estamos no contexto de ultrapolarização de desumanização do outro ao mesmo tempo um contexto em que pra você fazer parte do seu grupo você tem que adotar e seguir determinadas regras determinados comportamentos abandonar determinados amigos pensar de determinado jeito estamos vivendo um momento de morte a pluralidade seria muito fácil combater o discurso de ódio e a desinformação algumas regras muito simples né que é o que ao mesmo tempo que você desconfiar do conteúdo que está circulando é dizer não você aceitar o outro e aceitar a diferença mas a gente sabe que tudo isso é muito difícil na escala micro e pedir pra cada um fazer isso a partir daí tem uma revolução muito difícil ou seja agora e já precisam as grandes lideranças do país estejam de direita de esquerda de centro de extrema direita abandonar determinados comportamentos e sentar pra fazer um diálogo não é um diálogo pra todo mundo ser feliz e abraçar e comer arco-íris não é isso mas é o que? é um diálogo que as pessoas que desumanizam o outro no processo político precisam ser retiradas do processo político essas lideranças precisam dar-se um basta a elas enquanto isso não acontecer nada do que for feito aprovação de lei comportar punição de plataformas porque eu não falei aqui mas as plataformas em si também tem uma responsabilidade por conta daquela coisa de bolha que elas criam tudo isso na verdade tem que ser feito as pessoas tem que ser educadas tudo isso tem que ser feito punição de plataforma de empresa leis formação mas nada disso funciona enquanto os líderes continuarem polarizando e desumanizando as pessoas legal, Léo obrigado por sua contribuição pela entrevista um grande abraço abraço Realização Repórter Brasil